Rapaz, muito boa tarde primeiro, o povo não perde tempo, rapaz, eu tô vendo aqui diversas marcações, amigos me mandando no zap, qual foi a gente dessa conta aí, daqui a 10 anos já vai ser pai, já vai ser avô, calma senhoras e senhores, calma, eu entendi de forma além, não especifiquei, não me fixei, não me prendi, melhor dizendo, nos 10 anos especificamente não, eu imaginei tipo, como você se vê daqui a sei lá, não sei quantos anos, mais à frente, eu me vejo sendo pai e com bastante netos, é dessa forma que eu me vejo sim, que é um sonho meu, assim como os meus pais né, que já são avós, enfim, vocês entenderam, mas vocês se prenderam nos 10 né, rapaz, não dá cara, aí eu teria que ser estudado, e os meus filhos também, mas é isso, você pai e avô, fé em Deus. Vai, 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 vai pelo convite, por me proporcionar isso aqui eita olha pra isso aqui ó nem vem pra eu pagar a conta aí ó é mesmo ó o chefinho aqui ó aprendeu com o César ó o chefinho aqui ó 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 ó ó ó